Olha que lindo gente, olha que espetáculo, tá muito bonito, olha que lindo gente, tem uma janelinha, já vem com os cactos aqui, olha que coisa mais fofa, gostei, amei, olha que fofura, gostei, amei, olha esse, tem bastante cacto aqui também, olha, então vem pra cá na entrada da loja, eu tenho orquídeas a partir de 16,99, eu tenho atura, eu tenho cachepô, eu tenho pegônia, anil, tulipas, eu tenho uma, são dezenas de cores aqui, tomamos o coitinho da parela, tudo na oferta, e vem pra cá, você precisa colocar orquídeas a partir de 16,99. Amei essa parte aqui gente, tá linda, maravilhosa. Olha, aqui tem bastante coisa diferente, olha só que belezura, um show, olha isso, olha que fofo, mas tá muito bonita, muito bonita mesmo. Olha, tem até orelha de gato aqui, nossa, já ia falar orelha de elefante gente, mas tá lindo, 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 um espetáculo. Gostei, amei, gostei, amei, tudo, 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 tudo muito fofo. Ai meu Deus, como é difícil, vou levar esse aqui, olha, ele é bem diferente, eu gostei, olha, vou levar esse aqui pra mim, e vou levar esse daqui também, tem até uma florzinha ali, se ela abrir depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso gente, tá muito bonita, fui! Violeta, gente, isso aqui é Violetas. Gente, olha as vandas, como elas estão lindas, maravilhosas, olha as raízes dela, nossa, as vandas estão show, olha. Olha o preço, hum, tá tão linda, né? É artificial isso? Não, é de verdade. Olha, que orquídea maravilhosa. Olha essa aqui. Olha, tá R$139, gente, ó. Olha aqui, olha que cor maravilhosa. Olha essa. Hoje tem muitas flores aqui no Carrefour. Nunca vi tantas flores assim. Olha que lindos copos de leite. As calancho e várias cores. Ó. Aqui é o Festival das Flores hoje. Olha essa, que linda. Que maravilha. Que maravilha. Olha. Ai, que fofo. Olha que lindos copos de leite. Olha que linda. Encontrei. Agora um pouco mais. Olha que linda aqui. Jáistsito. Olha que linda aqui. Jáiras. Tentas. Eu o esteja. Esse." Tentas que as minhas, elas estão sejam bem. Olha que vermelho intenso Muitas flores, gente. Muitas, muitas, muitas. É cada dia das mães. Muitas flores, gente. Tá tão lindo esse, né? Eu amo essa cor. Olha, é muito diferente. Verdade. Lindo, lindo. Tá uma fofura. Lindo. Tá bonitinho. E como que é o nome dessa? Esse é Túrio. Nossa, que diferente. Eu conheço só os vermelhos. Girassol. Olha esse que diferente. Olha. Olha o copo de leite branco. Abóbora. Cor de abóbora. As flores de maio. Que linda. Flor de maio. Calanchô e todas as cores. Rosa, branca, amarela, vermelha. Olha que linda. Um verdadeiro espetáculo. Olha, gente. Esses copos de leite. Que lindo que tá. Isso aqui ainda tá abrindo. Olha. Olha. Olha o rosa. Que lindo. Olha o vermelho abrindo. Olha.